Tonzão e Laranjinha discutem estratégias na casa. Em uma reviravolta emocionante na casa de A Fazenda 15, os participantes Tonzão e Laranjinha entraram em desacordo com relação à dinâmica do grupo dos crias. A tensão surgiu durante uma conversa com Henrique, que trouxe à tona as complexidades dos grupos e subgrupos na competição. Henrique apontou que Nádia estava claramente em um subgrupo ao lado de Kali e Jaque. Foi nesse momento que Laranjinha pegou o termo do ex-nadador, e declarou que os atletas tinham formado um subgrupo da paz. Tonzão, por sua vez, começou a refletir sobre a dinâmica do grupo dos crias. No entanto, a discordância logo veio à tona quando Laranjinha expressou uma visão diferente da de Tonzão. A discussão promete agitar ainda mais a convivência na casa de A Fazenda 15, enquanto os participantes tentam navegar pelas alianças e rivalidades em constante evolução. Fique ligado para acompanhar os próximos desdobramentos desta emocionante temporada.